Música 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 Hey Seja bem-vindo a Persona 5 Royal em Fog Day Uma batalha especial contra o ser cognitivo de um Persona User Quem dissipou uma estranha neblina Ou nevoira Eu não sei Mó Seguindo o mesmo ritmo de Fulmon Quando enfrentamos o Minato no meu vídeo passado Estaremos enfrentando E o Narukami na dificuldade mais alta Porém, tem algumas coisas que você Tem que estar ciente se você não viu O meu vídeo do Minato, que são esses Os personagens que eu estarei usando nessa batalha Nenhum personagem super roubado como O Kaguya ou o Yoshitsune Vocês já sabem, eu nem vou usar todos esses Eu vou estar usando uma seleção bem Específica deles aqui pra essa batalha Quanto aos status aqui da minha equipe Só o Jack, ou o Joker como eu preferi chamar Vai ser usado e estaremos Jogando na dificuldade mais alta A dificuldade Merciless Tendo tudo isso em mente, eu vou estar Jogando na dificuldade mais alta Eu já falei isso, eu acho que sim, mas Eu usarei uma técnica um pouco diferente Aqui, que não vai Pedir com que eu encontre Todos esses bônus, então eu não vou estar Indo atrás desses bônus para essa batalha Eu espero que você esteja ciente disso E que você não se importe porque, bom Não temos o pessoal pra fazer esses bônus Não temos os personagens pra encaixar Esses bônus, eu vou estar Lutando contra ele de um jeito super Comum e simples Pra ver como nós conseguimos derrotá-lo Em uma condição normal Sem roubar nem nada Com o Yoshitsune super roubadão Mas enfim Cara, essa música Eu não sei dizer Eu fico pilhado com ela Mas é Estaremos usando uma estratégia Bem peculiar aqui Começando com o Phantom Show Assim como eu fiz com o Minato Porque, bom É bem mais fácil você conseguir derrubá-lo Se você conseguir Aproveitar Dos turnos que você tem no início da batalha Com o Phantom Show Pra dar Concentrate E alguns debuffs se precisar Assim é bem mais tranquilo No início da batalha apenas Usar o Phantom Show Depois não Porque ele vai se curar em 1500 de HP Isso não é legal Mas Eu tenho meu Eberon aqui comigo E eu vou usar logo o Saco Force Porque eu sei que ele vai sair Desse estado de dormir No próximo turno Então não vai valer a pena Usar o debilitante aqui nele Eu prefiro o técnico nesse caso E como eu estava com o Eberon Eu não tomei dano Para esse Cross Lash Em seguida ele vai usar o Brain Buster Então Eu tenho chance aqui De usar o debilitante E eu não tenho que me preocupar Com esse dano Que ele vai usar com o Coril Porque Agora Meu amigo Você acaba de se ferrar Seu próximo dano Vai ser o Shining Arrows Então eu vou colocar o Raul Aqui lá de cara Me dar o Concentrate E eu não vou só bloquear O seu Shining Arrows Mas Por ele ter equipado Aqui a Guia Ele não só vai me curar Como também Ele ficou completamente vulnerável A habilidade de fogo E Você sabe quem eu tenho Com a habilidade de fogo aqui É ele mesmo O Eberon Com o Inferno Isso deve dar um ótimo dano Sem sequer eu estar com uma Um dano colossal pra mim E agora eu vou usar o Magic Oinments Para poder me proteger Do seu próximo Ice Age Isso faz parte da minha estratégia Peculiar Que eu vou estar usando aqui Porque contra o Yu Em especifico Você vai querer congelá-lo E Olha só Quem temos aqui congelado Se não é Yu Narukami Bom Isso me dá alguns turnos aqui Para Reagir Eu sei que eu estou correndo Um pouco de risco De não fazer nada Logo de cara Mas Eu gosto de brincar com a sorte Fuck Ele perdeu o Debritate Vai ser arriscado demais Você puder evitar Mas não tem muito como Porque é um Dano Almighty Então Apenas reze Miriam de Truth É uma das habilidades mais fortes Se não é uma habilidade mais forte Que ele vai poder castar em você Então Apenas bloqueie E reze Para que você aguente isso Qual é cara Você realmente se chama de protagonista Com esse dano Ok Eu vou trazer A Maria aqui Porque o seu próximo dano É um Wild Thunder E ela tem resistência Habilidades de raio Então Eu não quero correr nenhum risco aqui É Eu temi a isso Eu não tinha total certeza Mas Já que não temos isso Eu vou apenas me curar E Esperar que Ele sinta O poder da Maria Aqui Pois é cara Eu sinto muito mais O que você pode fazer É basicamente Assim que você vai jogar Nessa batalha Tanto essa Quanto a do Minato É uma batalha ensaiada Que você sabe Quais são os turnos Que ele vai usar Cada habilidade Então Não tem muito segredo aqui Quando você sabe tudo E você tem os personagens adequados Você pode só correr pro abraço Muita gente gosta de usar O Yoshitsune Porque dá pra fazer um Yoshitsune Completamente resistente a tudo Eu pessoalmente Não sou um grande fã Então Eu estou usando os personagens Que eu tenho Desde o fim da minha série Que a propósito Eu recomendo você assistir Você não viu Completamente legendada E dublada Mas Sem querer vender meu peixe muito Eu vou me dar o Concentrate aqui agora Seu próximo dano Será um Shiny Arrows Eu não tenho com o que me preocupar com isso O Kaguya de novo Vamos só repetir a mesma fórmula Ele tá com o Debilitete Temos o Concentrate E ele está com o Kaguya equipado O que significa que Infernal Vai ser o próximo dano Que daremos mais uma vez Dando 1400 de dano Se eu não me engano Quase Eu quase acertei isso Por 4 dígitos Mas tudo bem Ok E agora que ele caiu Conseguimos um turno extra Ele vai usar o Charge No próximo turno Então Vamos só me dar o Luxo aqui De usar um só uma Pra curar uma SP E Vamos ver o que ele pode fazer com esse Charge Essa não Se Estamos numa enrascada aqui pessoal Próximo turno dele Ele vai usar Uma habilidade Não muito legal Que Eu teria medo Se eu fosse vocês Mas Eu tenho itens aqui Pra me proteger Então É o que eu vou usar Essa batalha consegue ser mais dinâmica Do que a batalha contra o Minato Mas Cadê meu physical element Aqui Ok Eu vou só usar esse item aqui E Se preparem Para uma das habilidades mais icônicas Desse jogo Ai meu Deus Por favor Não Não use ele O Yoshitsune Não É engraçado como Eu vivo falando Que eu não vou usar Yoshitsune Ou Kaguya Nessas batalhas Porque eu acho roubado E ele simplesmente usa Como se não fosse nada demais Que vergonha Narukami É uma pena que você Vai ser completamente Desimado aqui E agora Eu não vou mentir Eu fiquei com um pouco de medo Minus Truth Sem bloquear Pode dar um pouquinho mais dano Do que você espera Então Eu tava contando com o meu Com a minha agilidade Aqui nesse caso Mas Por sorte conseguimos Agora eu debilitei-se dele Cross Last Dizanag Você já deve ter imaginado Tudo voltou ao normal Resetamos todas as suas habilidades E Agora é só repetir Todas as nossas estratégias Eu vou trazer de novo Home em campo Dar o Concentrate Para mim mesmo E Eu só tenho que me preocupar Com o Brain Buster Que ele vai usar Eu não tenho muito medo disso Ele vai acabar me pegando Né Eu tô bem Ok Shiny Arrows Vem logo em seguida Então Eu vou só passar Eu poderia ter atirado nele Seria bem legal Bom Ele vai me curar aqui Eu não tenho como Me preocupar de fato É engraçado como Ele só me cura 11 Mas se isso pegasse em mim Eu ia tomar um dano absurdo Mas tudo bem Eu não tenho problemas com isso Eu acho que eu ainda não tenho Ah não Pera Eu tenho o Inferno Mas Hum Ok Vamos usar o Inferno Aqui agora Assim pelo menos eu consigo Hum Calma lá É tentador Mas Eu acho que eu vou Partir logo para minha próxima estratégia Black Frost Entre o Campo Eu vou só dar uns tiros nele Eu quero mostrar para vocês A força De congelar esse cara E Ai cara Isso vai ser tão divertido Não Eu não vou usar um Magic Element Aqui agora Na verdade O que eu queria Era só aguentar Com o Black Frost Aqui para poder Com o Ebaron Tancar o seu próximo dano De alto ataque Não subestimem O alto ataque desse cara Eu tive péssimas experiências Quando eu fiz isso E Eu não faria o mesmo Se eu fosse vocês Esse cara pode doer No alto ataque dele Eu vou bloquear o próximo Mirror Truth E Eu sei Eu estou levando mais tempo Do que eu deveria Eu poderia só ter usado O Inferno Ali na Kaguya Mas Acreditem em mim Vai ser legal Quando eu conseguir conectar Com o Debritante E o Charge E ele congelado Uma skill de dano físico E eu nem tenho A melhor skill de dano físico Aqui comigo Seria ridiculamente roubado Eu provavelmente consigo Dar hitkill nesse cara Se eu tivesse A melhor skill de dano físico Mas como eu não tenho Eu vou só tankar Esse próximo Wild Thunder E ele vai me Atacar com o Brain Jack Na próxima partida No próximo turno Eu não tenho muito medo disso Eu vou só tirar um pouquinho De vida dele aqui Com o Vacuum Wave Não vai ser nada demais Ainda assim É o suficiente Para deixar ele com uma vida Mais o suficiente Para o que eu quero Talvez Ahm Quer saber Vamos usar aqui agora o item Eu sei Eu Eu tô apelando um pouquinho demais Eu tô me odiando por isso Mas Eu vou usar Earth Bean Eu já vou começar a me preparar Para o que vai vir por aí Ah Eu sinto muito Narukami Mas você vai acabar Desse jeito sim Se esse Brain Jack Não conecta Oh Droga Oh mas Maruki Apareceu de novo Para me salvar Tá legal Agora que conseguimos isso Eu não posso deixar barato Raul Entra em campo Para me proteger Do Shiny Arrows Que ele vai usar Debritete agora Eu só tô preparando o terreno Deve ter percebido isso Não é Shiny Arrows Isso vai me curar Eu não tenho problemas com ele Mas É agora Finalmente Está tudo se alinhando Como ele tem A cagulha equipada Eu vou ter que usar o item aqui Para poder Aumentar as chances De ele ser congelado Após tomar 50 de dano de gelo E por favor Se desconectar O dano que a gente vai dar Vai ser colossal Yes Cara Agora se preparem Não vai ser nem a skill De dano físico Mais alta de todas Mas Isso vai doer Tem alguma última palavra Yuna Rukami Protagonista de Persona 4 Eu acho que não Você está congelado No fim das contas Toma isso É Poderia ter dado muito mais dano Se fosse alguma habilidade Mais alta Mas Ainda assim Eu estou super satisfeito Eu trouxe o Eberon aqui Como Persona mais Coringa Que teria muitas resistências Eu não pensei nele Como Personas que me dariam Uma habilidade física De dano alto Mas ainda assim Giganta Tomate É uma habilidade Que dá um bom dano E Apenas traga isso em campo Se você quiser fazer um estrago Nesses caras também É sério Eu acredito que você consegue Dar próximo de Hitkill nele Se você Tiver as melhores condições possíveis De Debritate Charge Tudo mais Eu acho que você consegue Principalmente se você estiver Com sua equipe inteira E De alguma forma Conseguir dar um Battle Pass Pro Joker No nível 3 Eu acredito que você consegue sim Dar Hitkill nesse cara Se não Deixar ele com muita pouca vida Mas Raul Eu já estou com o Debritate Nele E o Concentrate Vamos só ajudar o Meg Dolan Pra ver o quanto de dano Que será que vai dar Eu acho que não vai dar É Não deu muito Mas ainda assim Ele já está nas últimas Próximo dano que acertarmos A sua fraqueza Uh oh Isso é mal Ai meu Deus Ele vai usar o Shiny Arrows Não Se ao menos Não tivéssemos Com o Raul equipado Ah Que batalha difícil Viu É Essa daqui na verdade É mais difícil Do que a batalha com Minata Mas Eu sinto que eu Trapassei um pouco Congelando ele Não é bem uma trapaça Mas É uma técnica Que eu não usei contra o Minato Que eu acho que Valeu a pena pra Dar uma diferenciada Nessa batalha E Tornar ela um pouco mais dinâmica Ai seja agora É sério que você quer fazer isso Cara Bom Você que pediu Eu acho que é assim Que ele quer terminar Essa briga Então Quem sou eu Para negar A vontade de um homem Vamos entregar a ele O que ele mais quer Um dano colossal No Garoto do time de investigação É hilarioso Cara Vamos lá Literalmente Um dano colossal Giganta tomate Acabe com isso Giganta tomate Whatever É Foi isso cara Foi um prazer te conhecer Ah Não é o meu Protagonista favorito Vocês devem saber Mas Eu gosto das músicas Do seu jogo Pelo menos isso Obrigado por me lembrar disso Lavendos A próxima é você Não se preocupe E bom É essa batalha pessoal Espero que vocês tenham Aprendido alguma coisa Tipo Congelar é roubado Mas É Fora isso Espero que vocês tenham se divertido Com esse vídeo Eu tenho um vídeo Como eu já falei Jogando contra o Minato Em seguida Não necessariamente amanhã Mas logo em seguida Estarei jogando Contra a Lavendos Também E É uma batalha que eu Imagino que você não queira perder Então Se você quiser se inscrever no canal E tudo mais Faz essas coisas aí Me siga nas redes sociais Tá tudo aí Eu não faço isso Enfim Estamos bem próximos de terminar Todo o conteúdo adicional Desse jogo Eu também Recomendo você dar uma passada Na minha série Completamente traduzida De Persona Se Cry Eu não sei se você ia gostar Mas É Eu tô tentando aproveitar um pouco A popularidade do You Aqui pra isso Mas É isso aí Muito obrigado por Assistir esse vídeo E Eu vejo vocês No próximo vídeo De Persona Se Cry Ou De sei lá Qualquer outro RPG De alguém Que gosta de Quebrar cartas Ou dar um tiro Na própria cabeça Tchau, tchau